E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo? Mais um bridge, hein? Dessa vez do aplicativo SlyJoy. Beleza? Vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então pessoal, vamos lá? Mais um bridge, hein? Mais um jogo totalmente free através do aplicativo SlyJoy, hein? O parceiro dessa vez é as lojas americanas, hein? Eu vou deixar aqui o vídeo rodando, né? Do jogo, hein? Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Oh, que beleza! Mais um jogo gratis totalmente free, hein? É, SlyJoy, meu brother. Vamos lá? Pampam! Pampam do outro lado. Pampam! 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 Tamo aqui, tamo atrás desses jogos, hein? Tamo atrás de todos! Oh! 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 Cadê a nota? Cadê a nota? Tá! Pode me ser nota! Tá bom! Tem uma nota aqui? Uhu, uhu, uhu! Falei que não vai olhar pra ver, hein? Que tá aqui, hein? Breakout! Lojas americanas! É isso mesmo! Lojas americanas, hein? Levanta pra cá! Oh! Já tá perto, hein? Oh! Meu brother! Code of Your 3! Para o pré... Pré S! Oh! Code of Your 3! Para o PS4, meu brother! Agora falta o PS4! Onde você dá pra ver essa doação aí, hein? Oh! Vamos lá? Vamos lá! O jogo já tá começando a encher o PS4, meu brother! Uou! Encher ele de novo, hein? Uh! O que que tem aqui? Uou! Remaster, meu brother! É isso mesmo! Remaster! Opa! Aí! Remaster, hein? Só um minutinho! Uou! É isso aí, meu brother! Mais um com a coleção, hein? E olha que eu não gostava do Guja Fiora, hein? Depois ficou frenético, meu brother! Caroto! É! Já sabe qual que tá faltando pra coleção aqui, hein? Já temos todos! O do... Cadê? 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 O PSP, hein? O PSP, hein? E agora... O Guja Fior 3! O PS4! Beleza? Agora só tá faltando um novo! Mas vamos chegar lá também! Totalmente free, hein? Dessa vez foi pelo aplicativo... SlideJoy, hein? Beleza? Se gostou do vídeo, dá joinha! Compartilha! Se inscreva no canal, hein? E nós nada... Fui! Três, três, três! Caroto! Hehehehe...